Saudações, tricolores, galera! Estamos iniciando aqui mais um Fluent in Flu, primeira edição. Pois é, novidade aqui no canal, né? Sempre que tiver muitas informações, a gente vai fazer esse Fluent in Flu pra vocês ficarem cada vez mais antenados com as notícias fresquinhas que a nossa redação sempre vai buscar pra vocês. Enquanto vocês se inscrevem aqui, já deixa seu like, a gente vai rodar a vinheta. Fala, galera tricolore! Vamos começar falando então sobre a Copa do Brasil. A CBF emitiu na manhã desta quarta-feira, dia 18, que o jogo de volta do confronto diante do Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil vai acontecendo no dia 16 de setembro, às 21h30, no Mineirão, às 21h30. O jogo de ida está mantido para o dia 26 de agosto, quinta-feira da próxima semana, no mesmo horário aqui no Nilton Santos. Lembrando que o gramado do Maracanã ainda passa por reformas. A entidade já havia comunicado o adiamento dos jogos de volta da fase da competição, desta fase da competição, em função da data FIFA, daqui a duas semanas, quando ocorrerão os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Caso se classifique, o tricolor vai encarar o vencedor do confronto de São Paulo e Fortaleza. Do outro lado da chave, os outros duelos das quartas de final serão Santos e Atlético Paranaense Flamengo e Grêmio. De acordo ainda com o calendário divulgado nesta segunda-feira, as semifinais acontecerão nos dias 20 e 27 de outubro e os dois jogos da grande decisão estão previstos para o dia 8 e 12 de dezembro. E por falar em alteração e redefinição de datas de jogos do Fluminense, a CBF também divulgou as novas datas dos confrontos contra o Bahia e Juventude. O jogo contra o Bahia, pela 18ª rodada, inicialmente marcado para o dia 29 de agosto, no domingo, às 18h15, foi reagendado para o dia seguinte, dia 30, às 19h, no Maracanã. Já o duelo contra o Juventude, lá pela 14ª rodada, a gente recorda que foi adiado por conta do remanejamento dos jogos da Copa do Brasil, que se deu em decorrência daquele acidente com o filho do Arce, o adiamento do jogo contra o Serro Portenho. Pois é, esse jogo contra o Juventude vai acontecer agora no dia 2 de setembro, numa quinta-feira, às 19h, também no Maracanã. Portanto, o jogo do Bahia, da 18ª rodada, que ainda iria acontecer no dia 29, vai acontecer no dia 30, às 19h, no Maracanã. E do Juventude, que não tinha data ainda, foi definido, que vai ser no dia 2 de setembro, numa quinta-feira, também no Maracanã. Anota aí na sua agenda, irmão. Nesta quinta-feira, dia 18, o Fluminense foi derrotado pelo São Paulo no Brasileirão Feminino Sub-18, por 3x1. O jogo valia a liderança do Grupo G, que pertence ao São Paulo, que já está classificado para a semifinal. Os gols aconteceram todos no segundo tempo, o Fluminense até abriu o placar, mas depois viu as São Paulinas virarem o jogo e darem números finais aos 37 do segundo tempo com o atacante Carol. Com a vitória da Ferroviária diante da Chapecoense, as meninas da Ferroviária alcançaram o Fluminense em pontos, de modo que o jogo da última rodada decidirá a segunda vaga do grupo, que decidirá quem avança às semifinais. A próxima partida está marcada para sexta-feira, dia 20, às 9h30 da manhã. Força aí para as nossas guerreiras, lembrando que elas são as atuais campeãs da competição. Vamos, Flusão! Vamos, guerreira! Eu tenho certeza que a gente vai conseguir arrancar essa vaga aí e seguir adiante na competição também. E você quer ganhar 5 prata para apostar assim na faixa? Sabe como? É só você se inscrever aqui no link da descrição, no estrelabet.com, e começar já a fazer a sua aposta. Ganha 5 mangos na faixa, sem problema nenhum. É só você clicar, se inscrever. Olha só o recado das meninas da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet. Nós estamos te dando 5 reais para você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola está com você, hein? Mas espera aí! Para você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. Pois é, seguindo aqui com o nosso Fluente em Flu, o Fluminense estreia nessa quarta-feira na Copa do Brasil Sub-17. O Fluminense vai enfrentar essa primeira fase, o VF4 da Paraíba, em jogo único no estádio Almeidão e João Pessoa. A equipe vencedora se classifica para as oitavas de final da competição, com jogos de ida e volta até a final. Esta é a nona edição da Copa do Brasil Sub-17, e o Fluminense tem costume de chegar longe nessa competição. Nas últimas oito edições, apesar de nunca ter sido campeão, os moleques Xerém foram vice-campeões duas vezes, 2018 e 2020. A gente lembra bem de 2020, um pênalti muito maroto marcado contra o São Paulo, enfim. E foram eliminados em quatro semifinais, 13, 14, 16 e 19. O adversário do Fluminense nessa primeira fase foi criado no final de 2017, pelo lateral Vitor Ferraz, que atualmente defende o Grêmio, com o intuito de desenvolver jovens jogadores da Paraíba. Pela segunda vez disputando a Copa do Brasil, o VF4 foi eliminado pelo Flamengo na primeira fase de 2020 e terá pela frente mais uma estreia contra o Clube Carioca. Toda sorte aí à geração Sub-17, sob o comando de Guilherme Torres. Abraço pra todo aí, vamos com tudo, hein? A galera tá torcendo muito por vocês. A delegação Tricolor chega no Equador para o jogo decisivo pela Libertadores. Ontem à noite, a delegação desembarcou o Joaiguakil e já seguiu diretamente pro hotel, onde fez os exames lá contra a Covid, preventivos, PCR, etc. É uma série de exames que a delegação tem que fazer até ser liberada para ficar no país. Hoje o Fluminense volta a treinar na parte da tarde, e aí o Roger vai definir a equipe que vai enfrentar o Barcelona amanhã às 21h30. O Roger levou 27 jogadores para o Equador, lembrando que ele só pode relacionar 23 para a partida. São eles, os goleiros João Lopes, Marcos Felipe e Muriel, zagueiros David Braz, Lucas Claro, Manuel, Matheus Ferraz e Nino, laterais Calegari, Samuel, Xavier, Egídio e Danilo Barcelo, os volantes André, Martinelli, Iago e Wellington, Cazares, Ganso e Nenê são os meias, e os atacantes John Kennedy, Fred e Bobadilha, Abel Hernandes, Luca, Kaique, Luiz Henrique e Matheus Martins. Vamos ver quais são os jogadores que o Roger deve levar para o jogo, né? Já tem dois nomes aqui que a gente acha que vai ficar de fora, que foram só para compor o elenco realmente, né? Os nomes que vão ficar de fora. O João Lopes e também o Matheus Ferraz não devem ser relacionados para o jogo. Eu acredito, até um pitaquinho aqui, não é informação, mas um pitaco meu aqui seria que o Wellington e também o Matheus Martins fiquem de fora dessa relação. Espero que o Matheus Martins ganhe essa chance. Vocês sabem que eu sou fã do futebol do moleque e acredito que ele possa ter mais oportunidades nessa competição. E o GE, para a gente finalizar o nosso frente em flu aqui, que destacou quais são os principais pontos do Fluminense para a galera acreditar numa classificação. Eu acredito. Ele começa falando sobre o Fluminense é um visitante indigesto nessa Libertadores. Pois é, são quatro jogos fora de casa, três vitórias e um empate. Flu venceu o Santa Fé por 2x1, empatou com o Julio Barranquilla por 1x1 e venceu o River Plate por 3x1 na fase de grupos. E depois venceu o Cerro Portém por 2x0 nas oitavas de final. Também temos o Fred Inspirado, seria o segundo ponto forte. São seis gols e duas assistências em oito jogos na Libertadores. Ele jogou oito vezes e em quatro jogos saiu como o homem do jogo da Liberta. Ele não está vivendo um momento muito bom na temporada, mas na Libertadores o Dom Fredon realmente está fazendo a diferença e ele chega descansado. Tomara que Inspirado também, ele que não jogou no último jogo contra o Internacional. Vamos lá, Dom Fredon, galera, conta contigo aí. Time de Guerreiros, o atual grupo do Fluminense realmente gosta de jogos decisivos, encarnando o verdadeiro espírito de guerreiro moldado pelo Tricolor neste século. Foi assim na fase de grupos, quando o Flu terminou em primeiro no grupo D, após muitos dizerem que a classificação era improvável. Com destaque é o jogo da última rodada, a vitória sobre o River Plate por 3x1 no Monumental. O Fluminense realmente, quando tem um jogo mais complicado, acaba crescendo. Vamos ver se isso realmente vai se fazer. Como eu falei anteriormente, o Fluminense já conhece esse estádio, empatou com o Júnior Barranqueira por 1x1 há pouquíssimo tempo, então não vai ser nenhuma novidade ali, e como também não vai ter público, aliás, reafirmamos isso, não vai ter público nesse jogo. Semana passada já foi batido esse martelo. E aí, por fim, o Jair traz a tão aguardada variação tática. A gente fala há quanto tempo aqui que vocês ouvem a gente falar que a gente gostaria de ver o Fluminense no 4x4-2. Apesar da derrota por 4x2, com dois gols marcados nos acréscimos, a nova formação com 4x6 mostrou potencial. Jogando mais adiantado, Iago foi o melhor do time. Novidade na escalação, o André também teve grande atuação, e Ganso foi bem. Sem Caio e Biel, é possível, sim, que o treinador comece com um esquema parecido no jogo desta quinta-feira. Lembrando que hoje, quarta, o Fluminense faz o último treino antes do jogo de amanhã contra o Barcelona de Guayaquil. E aí, gostou do vídeo? Deixa aqui seu recado, manda seu comentário, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Vamos juntos, vamos fazer uma mídia independente cada vez mais forte e que realmente vai buscar a informação. Saudações, tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor, e a galera já está careca de saber, né? A gente sempre vai buscar. Tchau. Tchau.